Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar a finalização da bacia. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se, clicar no sininho para receber notificações de vídeo novo em primeira mão, deixar um like nesse vídeo e de me seguir nas redes sociais. É só procurar por arroba menina caixa. É só uma onda gigante no YouTube e tá todo mundo gravando essa nova finalização que é inspirada nas gringas dos Estados Unidos. Então vamos começar do começo. Começar do começo, beleza. Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo apenas na raiz para eliminar as impurezas. Eu utilizei o shampoo da Mais Caixas da Scala. Logo em seguida eu enxaguei, passei a máscara de hidratação no comprimento do meu cabelo e tô deixando agir por 30 minutos, né, pra hidratar os fios. A máscara de hidratação que eu utilizei é essa aqui, também da Mais Caixas da Scala. E o legal dela é que ela é 2 em 1. Então ao mesmo tempo que ela é máscara de hidratação, ela é creme de pentear. Então eu vou utilizar ela nos dois processos ao longo desse vídeo. Agora eu vou pegar, vou enxaguar novamente o meu cabelo e vou voltar aqui com ele pingando água pra mostrar pra vocês todo o processo dessa nova finalização. Pronto, eu já voltei do banho e retirei toda a massa de hidratação do meu cabelo, mas não retirei o excesso de água. Por quê? É por isso que o balde tá aqui, porque meu cabelo tá simplesmente pingando e eu vou reutilizar ao longo do vídeo toda essa água que tá acumulando aqui no balde. Então, o próximo passo é você pegar um condicionador que seja liberado. Eu vou utilizar o da Scala Expert Mais Caixas. Mas por que ele tem que ser liberado? Como o produto vai ficar no seu cabelo, não pode ser algo que peça e deixe aquele aspecto feio, sabe? Então eu gosto muito da Scala porque ele não dá esse efeito, deixa simplesmente maravilhoso. Agora vamos lá. Vocês não estão vendo o balde por inteiro, mas ele tá aqui. Então eu vou pegar o condicionador e vou aplicar normalmente, ó, uma quantidade necessária pro meu cabelo. Não aplique o condicionador na raiz, apenas um comprimento do cabelo. E vou fazer uma fitagem para desembarassar ele. Depois de ter aplicado o condicionador e feito a fitagem pra desembarassar ele, você vai pegar o seu cabelo e vai fazer aquele movimento de baixo pra cima, amassando os cachos pra dar mais forma ao cabelo. Agora você vai pegar e aplicar o creme de pentear. Como eu disse pra vocês, o potão da Mais Caixas da Scala é 2 em 1. Então ao mesmo tempo que ele é massa de hidratação, ele é creme de pentear também, tá? Então lembrando que não pode colocar a mão dentro do pote, ou você deposita, ó, o produto na tampa pra facilitar o processo de pegar. Agora você vai fazer a mesma coisa que você fez o condicionador, mas lembrando que eu não retirei o condicionador, ele tá aqui no meu cabelo. Agora você vai e amassa os cachos pra dar mais forma ao cabelo novamente. Pra finalizar, você vai pegar um gel ou uma gelatina da sua preferência. Eu também vou utilizar mais cachos da Scala. E vai passar no cabelo com o condicionador e com o creme de pentear nele. O gel vai dar mais forma ainda. Então, ó, você vai pegar, passar e amassar os cachos. Você vai amassar ao ponto de retirar toda a umidade do cabelo. Depois de ter feito todo esse processo, você vai pegar uma touca, não precisa ser uma térmica e pode ser uma sacola também, mas eu vou colocar a minha touca de unicórnio favorita. E você vai deixar essa mistureba agir no seu cabelo durante 20 minutos pra que os produtos penetrem no fio e façam, né, uma melhor sinalização. Ok? É impossível colocar touca. Gente, o cabelo não entra. Agora, enquanto esse produto fica aqui durante 20 minutos no meu cabelo, eu vou assistir uma série nova e já volto pra mostrar pra vocês qual é o próximo passo. Pronto, já deu os 30 minutos. Agora eu vou pegar, retirar a touca do meu cabelo. Vou pegar uma toalha 100% algodão e vou amassar novamente os meus cachos. Prontinho! Agora é só deixar o cabelo secar naturalmente e daqui a pouco eu volto e mostro o resultado final pra vocês. E esse foi o resultado final da finalização da bacia no meu cabelo. E vamos às considerações. Eu gostei muito, porque ao mesmo tempo que deixa o meu cabelo definido, com volume e brilho, ele também deixa ele super leve. Que é uma das coisas, assim, as quatro ao mesmo tempo, impossível de acontecer. Então tá super aprovado. Apesar, assim, do processo um pouquinho demorado, pinhar um pouquinho de água por ali ou ali na casa, vale muito a pena fazer. Como eu mostrei pra vocês ao longo do vídeo todo, eu utilizei a linha Mais Caixas da Scala Expert. Porque ela é liberada. O que isso quer dizer? Ela não tem sulfatos, parabéns, petrolatos, silicones, óleo mineral e sal. Além de ter na sua composição o depantenol, que dá força de hidratação, o óleo de ristro, que fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios, e a manteiga de karité, que é uma nutrição extrema, garante o brilho e hidratação do cabelo. O mais legal, gente, é que ela é vegana. Isso quer dizer que ela não tem origem e não é testada em animais. A única coisa que eu não utilizei dessa linha foi o óleozinho, mas eu vou utilizar amanhã durante o meu day after, a revitalização que meus cachos darem um up. Se na sua cidade não vender Scala, você pode comprar online. Eu vou deixar pra vocês o link de compra no box de informação, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de inscrever-se aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. É só procurar por arroba meninacaixos. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.